O profeta disse que ele seria chamado Emmanuel, que significa Deus famoso. Deus que falou e tudo veio a Deus. Aquele que fez tudo e fez a TV no lugar, deixou o céu e veio a terra se tornando um de nós. Deus, agora como o homem, sente nossas santidades e nossas fraquezas, nossas linhas e decepções. Vamos sentir-se sozinho, a chorar de desprezidor. Sim, ele veio como um de nós, mas ele tinha uma ração muito grande para deixar o seu trono. Ele veio de sua glória, porque ele te amou e me amou tanto e sabia que ele era o único que poderia nos salvar. Ele se nos amou tanto que voluntariamente deu sua vida na cruz. Essa era a sua missão desde o início. Se não houvesse uma cruz, nunca teria tido de amor. Ele vai ser em Belém para sacrificar-se por nós. Nós somos a Deus. E para todos os que vão viver neste reino, saibam que Deus não nos deu, mas Ele pode estar sempre conosco. Isso para o Natal é a sua história já contada. Uma história que não importa todas as vezes com Deus. Ela nunca envelhecerá. E para aqueles que já perderam a esperança, para aqueles que anseiam por paz e alívio, para aqueles que não sabem sobre isso pela vida, para aqueles que vão começar a matar um ou menos de sua família, nós podemos ter um conforto. Nós podemos encontrar força. Nós podemos descansar e nos alegrar com os excelentes. Deus nos amou. Amém. 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 Amém.